Então é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui ao seu lado, César. Essa justa homenagem foi... teve a iniciativa do meu companheiro de conselho, Walter Celso. Cadê ele? Está por aqui. Cadê você, Walter? Que submeteu a aprovação do COF, do Conselho de Orientação e Fiscalização, que foi aprovado por unanimidade. Meus parabéns, muito obrigada por todas as conquistas. Não é que você proporcionou, não ajudou a proporcionar ao nosso gigante, que é o Palmeiras. E eu fico muito feliz de fazer essa justa homenagem a você.